Música Olá crianças, tudo bem com vocês? A Proquica voltou trazendo mais uma música É isso mesmo Eu estou adorando conhecer todas essas músicas E vocês? Que legal! E vocês sabem qual música nós vamos aprender hoje? A Canoa Virou Nossa, eu adoro essa música Vamos aprender junto com a minha Vamos lá? A Canoa Virou Por deixar ela virar Foi por causa do amiguinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nada Eu tirava o amiguinho do fundo do mar A Canoa Virou Por deixar ela virar Foi por causa do amiguinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nada Eu tirava o amiguinho do fundo do mar Ciriri pra cá, ciriri pra lá O amiguinho não sabe nada Ciriri pra cá, ciriri pra lá O amiguinho não sabe nada E aí? Vocês gostaram da música? Nossa, eu adorei! Eu adoro essa música! Vocês sabiam? Eu sei que vocês gostaram também, hein? Então, até a próxima música! Tchau!